Como eles engajaram mais os vendedores, revisitando o motivo de perda e revisitando as etapas do funil uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses. Então ele conseguiu, sei lá, sair de 10% de conversão para 18% de conversão, revisitando. E o mais engraçado é que quando ele revisitou os motivos de objeção, foi até muito maior o aproveitamento do time de vendas para concluir uma venda mesmo. Rodrigão, cara, primeiramente muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado você pelo convite. Cara, animal. Vamos ver você aqui em São Paulo. Puts, nem fala, cara. São Paulo eu estou aqui quase sempre, mas você está falando com alguém que está revolucionando a indústria de vendas e está perto de vocês, para mim é animal, cara. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado, para nós também. Obrigado. Cara, primeiramente, apresenta o Rodrigo para a galera que acompanha Growth Machine. Acho que a PipeRap você não precisa apresentar. Tá bom. Eu vou apresentar na sequência, só para falar um. Faz o pitch. Beleza, fechado. Pessoal, primeiro, bom, queria agradecer mais uma vez o convite, um prazer estar conversando com vocês. Eu tenho uma história interessante com a Estônia, né? Eu morei na Estônia em 2015, eu trabalhava para uma outra startup lá e eu indiquei dois amigos para trabalhar no Pipe Drive e sim em 2015. Eles estão lá até hoje, então três anos depois eles estão lá até hoje. E foram eles que me indicaram para esse processo depois, sim. E depois eu tenho a pergunta, por que tem tanto brasileiro no Pipe Drive? Porque tem uma gangue lá, né? É, aí a gente, eu falo sobre isso também, mas é, e aí entra um pouco também na nossa, um pouco na nossa estratégia, né? O Brasil é um dos nossos principais mercados, então por isso também que a gente acabou levando bastante gente para lá para poder fazer atendimento, etc. Porque o Brasil tem muita particularidade, né? Que é, então, emissão de nota fiscal, cobrança no boleto, parcelado. E aí quando você entrava no suporte e questionava isso, ah, dá para pagar parcelado, installments? A pessoa fala, o que é isso, parcelado? Não faço ideia. Exato, boleto, banco, o que é isso? Então, por isso que a gente foi agregando, no Pipe Drive hoje a gente tem, bom, falando, vou continuar me apresentando e depois eu falo um pouquinho, mas aí a gente entra no mercado brasileiro também. Mas, então, eu trabalhei para essa empresa em 2015, foi quando, eu já conheci o Pipe Drive, eu já sou heavy user, assim, desde 2012, o Pipe Drive existe desde 2010. Então, acompanhei bastante as evoluções do produto, da empresa em si, conheci um dos fundadores que é o Ragnar, eu estive lá agora também, então pude conhecer os outros fundadores, o CEO, a gente tem dois CEOs, um que cuida da cultura e outro que cuida dos números, né? Que é o Good Cop, Bad Cop, mas brincadeiras à parte, funciona muito bem isso, porque realmente a cultura é uma das coisas que a gente tem muito forte no Pipe Drive, então, assim, a forma que a gente pensa, a forma que a gente acredita em construir o produto, de trabalho mesmo no dia a dia. Então, é muito importante ter essa pessoa também, essa figura que cuida do nosso dia a dia, da cultura, faz com que as pessoas também pensem dessa forma, né? E trabalhem de uma forma mais leve, mais tranquila. Mesmo sendo uma empresa de vendas, engraçado isso, né? Porque vendas, você vincula a vendas à pressão, né? Do dia a dia, pô, precisa acordar, precisa vender, precisa bater meta, tal, entregar os resultados, e no nosso caso a gente leva isso com muita leveza, né? Então, errar é ok, fazer teste A, B é melhor ainda, então a gente leva com muita tranquilidade o erro. Então, experimenta, funciona, testa, vê se tá ok, se não tá, por que que não bateu. Uma das coisas que eu costumo falar é que no Pipe Drive as metas são compartilhadas. Então, assim, não é porque o Rodrigo não entregou um resultado que a gente vai mandar ele embora. Porque o resultado, quem projetou fui eu. Então, por exemplo, eu no Brasil, por exemplo, eu coloquei uma meta e a gente perseguiu esse resultado. Mas a minha chefe aprovou, então minha VP aprovou, que aprovou com CEO, que aprovou com board. Então, é tudo compartilhado. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu tô aqui, eu sou brasileiro, conheço o mercado, enfim. Tenho um peso sobre isso. É igual a faculdade, o MBA, né? Tem um peso sobre aquela prova, né? Mas outras atividades também tem um peso, né? Então, a prova vale 60% da nota final. Esse tipo de coisa. Então, tem um peso, né? Cada um tem o seu peso, mas a decisão não é compartilhada. Então, o pessoal também põe a mão na cabeça, as pessoas que estão acima, põe a mão na cabeça e fala realmente eu aprovei também, entendeu? Então, eu dei o go ahead pra ele ir nesse caminho. Então, por mais que seja uma empresa de vendas, um produto de vendas para vendedores de qualquer mercado, qualquer nicho, qualquer segmento, isso é interessante no nosso dia a dia. Então, eu sou casado, aí só voltando de novo pra minha apresentação, sou casado, ainda não tenho filhos, amo futebol, também amo outros esportes, natação e tal, costumo treinar aí três vezes por semana. Então, falando um pouco sobre mim, já viajei, morei em alguns outros países também, não só na Estônia. Então, essa é a minha, é um pouco sobre mim nesse caso, a minha vontade sempre foi trabalhar pra minha empresa internacional, ter esse mindset internacional. Eu acho que o Pipe Drive, ele me proporciona isso, porque a gente tem, a gente tá presente em 150 países, são sete escritórios hoje no mundo, são mais de 75 mil empresas que usam o Pipe Drive hoje no mundo e a gente também, são mais de 20 nacionalidades hoje. Então, aí falando, respondendo um pouco da sua pergunta, por que tem muito brasileiro? Cara, tem gente do mundo inteiro, tem indiano, tem africano, tem argentino, tem, cara, australiano, tem gente, cara, realmente é uma empresa multicultural, global e multicultural. Então, não tem só muito brasileiro, tem muito italiano, tem estoniano pra caramba, tem muito finlandês, tem russo, cara, tem... Vocês ainda estão naquele prédio que é cheio de madeira assim na frente ou não cabe mais lá? Não, então, não cabe mais, na verdade, a gente comprou um prédio, então a gente vai fazer um prédio só pra gente. Que legal. Agora, todo mundo vai mudar pra esse prédio novo em novembro, lá na Estônia, só que a gente tá com dois prédios agora na Estônia, um perto do Porto, que a gente chama de... Itália. Isso, os dois, a gente tem três, na verdade, um em Tarto, que é uma cidade, a segunda maior cidade da Estônia, que tem 100 mil habitantes, e dois na capital, dois escritórios na capital. Então, aquele que você sabe, você visitou? Não, não. Mas esse que você conhece, que tá no vídeo até, que tem uns cachorros e tal, esse ainda existe e a gente agora tá construindo esse novo que aí vai mudar todo mundo pra lá. É igual, é igual. Legal. Cara, e assim, eu lembro, eu te falei que o Ragner, quando a primeira vez que ele veio no Brasil, ele visitou a gente, ele foi palestrar no Summit, na época era minha outra empresa e a gente era high user do Pipedrive e tal, a gente usava pra caramba, a gente o slogan da Pipedrive naquela época era um CRM feito de vendedores pra vendedores. É isso aí. E é impressionante como os vendedores, de fato, gostam muito do produto. Mas, cara, o que você atribui esse crescimento exponencial de mais de 75 mil clientes num mercado extremamente concorrido, onde a gente vê Salesforce, temos ali as soluções, sei lá, Dynamics, próprio CRM da SAP e tal, e depois a gente tem uma camada de baixo onde todo mundo é muito parecido, né? Legal. Essa é uma pergunta que... É corrente? Até eles me perguntam, às vezes, né? Por que que eu acho que o Pipedrive deu certo no Brasil? Porque realmente, cara, eu tenho um guess, vamos dizer assim, eu tenho uma opinião formada e eu acho que casa bem. E eu vou dar um outro exemplo porque eu acho que esse é o melhor, um dos melhores, digamos assim, estimativas porque deu certo no Brasil. Mas, falando só um pouco antes de responder a sua pergunta, tem um pouco do nosso propósito, que realmente é tornar vendedores pessoas imbatíveis. Então, cara, esse é o nosso mantra, realmente é uma plataforma pautada em atividades, né? Então, priorizar as atividades certas naquele dia para ter o melhor resultado no final do dia, no final da semana, por consequência no mês, no trimestre e no ano. Por que que eu acho que o Pipedrive deu certo no Brasil? É engraçado que, primeiro, o brasileiro é o early adopter, né? O brasileiro adora testar coisas diferentes, tanto é que você pode até ver gente que já usa o Pipedrive, três anos depois testa outra coisa ou que tem ferramenta de automação de marketing, está sempre experimentando alguma coisa nova. Porque você sempre tem alguém tentando vender, tem um trial, você faz alguma coisa, você mudou de empresa, então você acaba carregando aquele software que você usava para outra empresa e vice-versa. Então, acho que tem um pouco desse, do brasileiro gostar de experimentar as coisas, né? Tem um pouco também do mercado internacional, saber que o Brasil é um mercado em potencial, fazer muita, despejar muita campanha de marketing aqui. Então, testa, experimenta, usa mesmo, dá feedback, etc. E tem um outro, cara, que aí eu acho que é o que mais se encaixa na história, que é o seguinte, growth hacking, digamos assim, é um termo recente, como customer success. Também. Se você procurar no Google, busca por palavra-chave, busca por customer success, até 2014 era assim, Não existia. Não existia. Cara, fez isso aqui, ó. Bum! Parece Bitcoin. Tava morta, quando passou e existiu, sei lá, deu um boom, fez isso aqui. Então, e aí... Não, e só um gancho. Iron Ross e Lincoln Man são mais famosos no Brasil do que nos Estados Unidos, sabia disso? Entendeu? Então, assim, tem coisa que, assim, a gente fica tentando procurar explicação, mas a gente já deixa rolar, porque tem coisa que não tem explicação. Então, o que eu acredito é que, na época, como começou a surgir o livro Receita Previsiva, então, Predictable Revenue, essa discussão sobre automação, como o meu time de vendas foca na atividade correta daquela semana ou daquele dia para ter um melhor aproveitamento, o melhor resultado. E aí, quando você busca Marketing Automation ou Sales Automation ou Flow ou Sales Machine ou alguma coisa do tipo, o Pipe Drive era o primeiro, porque a gente já estava posicionado assim nos Estados Unidos. E eu acho que outra coisa que pesou foi, quando você procurava isso, tinha o seu esforço. Já existia. Outros players também. Só que o ticket de entrada deles era 75 dólares, o nosso era 12. Não, era 9 na época. 8, 9. Então, você fala, pô, cara, para eu começar, eu vou começar desse aqui. Pelo menos para eu... Eu posso até ir para o seu esforço, mas deixa eu criar cultura. Exato. Então, assim, eu não tenho uma resposta para chegar e falar, cara, deu certo por causa disso. Mas eu acredito muito que foi timing mesmo. Timing perfeito, assim, de estar no lugar certo, na hora certa. E foi por isso que até a gente começou a agregar um monte de brasileiro na empresa, lá fora mesmo, porque fazia todo sentido para a gente ter um atendimento em português. A gente começou a ter suporte, depois Insight Sales, depois Customer Success, por exemplo. Mas eu tenho duas teorias complementares a isso. Primeiro, eu acho que a RD educou muito o mercado. Isso, com certeza. Então, assim, eu comecei a usar o Pipedrive, porque eu contratei o RD, e aí eu vi que, pô, no sistema que eu usava não dava, eu perguntei para ele, o que vocês usam? Porque ele é o pós, né? Aliás, ele é o pré e eu sou o pós. Você começou a gerar leads, cara, o que eu vou fazer com esse negócio? Onde é que eu vou jogar? Onde é que eu vou jogar isso aqui para organizar, colocar meta para o meu time, etc? E a outra coisa, que aí foi um problema que eu tive na minha empresa, que é o seguinte, a usabilidade, eu tinha um software de gestão de projetos SaaS. É uma empresa que eu já vendi. Mas a usabilidade dele não era boa. Você tinha um esforço muito grande para engajar o usuário, para convencer o cara a se logar, para criar a cultura dele, pô, o que eu vou fazer hoje? Para ele entrar lá e ver. E como com esse slogan focado no vendedor, o vendedor gosta muito, ele, cara, rapidamente ele atualiza, passa de atividade, ganha e tal. Então, assim, eu acho que toda essa facilidade que você gera, o próprio vendedor vendia e garantia o engajamento do produto. Exato. E é o que eu falei também um pouco, que ele leva para outra empresa. Hoje não. Semana passada eu encontrei uma amiga que trabalhava comigo, na época que eu comecei a usar o Pipe Drive. Por coincidência, a gente casou tudo aqui, a contar essa história aqui. Em 2012 isso. E eu encontrei com ela recentemente, agora seis anos depois, e eu comentei com ela, vou marcar um almoço das antigas, reencontrar o pessoal, falei, vamos. Eu falei, e você está usando o Pipe Drive lá? Ela falou, desde que eu saí de lá, eu só uso o Pipe Drive. Então, assim, é realmente, acho que casa tudo. Então, a gente cresceu muito em cima de parceiros locais. Então, a RD foi um deles, como outros parceiros de automação de marketing, até ou webforms, ou bot, ou etc. Então, não só de automação de marketing, mas tudo aquilo que agrega na entrada do funil e também aquilo que agrega na saída. Então, como o billing, envio de nota fiscal, envio de proposta, esse tipo de coisa. É, eu lembro também que vocês fizeram uma integração boa com a própria Conta Azul. Exato. Também é um grande parte. Também ajuda a gente bastante em crescimento de base, etc., em aquisição, porque complementa muito. Então, você faz a gestão e depois você usa o Pipe Drive para fazer a gestão da venda e depois a Conta Azul para fazer a gestão da contabilidade em si, etc. Ou automação de marketing com RD, Dynamize, ou outras plataformas que faz a entrada, alimenta. Ou o nosso webform mesmo. A gente tem um webform mais simples também dentro do próprio produto. Total. Então, até para quem faz uma... Eu mesmo, eu uso o webform. Por exemplo, eu quero ser um parceiro do Pipe Drive. Eu mando o link do webform, a pessoa preenche cinco dados. Nome, e-mail, telefone, o nome da pessoa, e-mail, telefone, o nome da empresa e qual é o site que ela quer gerar o cupom de desconto. Eu recebo isso no meu Pipe Drive, ele já encaminha para o meu time de partnerships, eles já me geram a landing page, eu já mando para a pessoa. Eu não preciso nem pôr a mão no e-mail, entendeu? A única coisa que eu preciso fazer é preencher esse link aqui. Que irado, que irado. É, e assim, e é engraçado que nos meus projetos de consultoria, eu praticamente só trabalho com três CRMs. Tipo assim, vocês, é o que eu mais encontro, então, na maior parte dos meus clientes. Alguns eu até indico, mas muitas vezes eu encontro eles já tendo o Pipe Drive. O outro é o Necta CRM, que é um CRM um pouco mais caro que vocês, mas ele tem uma parte de processo um pouco mais estruturada, mas é muito próximo as duas soluções. A única diferença é que eles conseguem amarrar algumas atividades por etapa do funil e tal. E o próprio Salesforce, mas principalmente para quem precisa fazer gestão de conta e não gestão de funil, que eu acho que é onde vocês melhor se saem. E aí, eu criei a dinâmica do Sales Model Canvas, e mesmo empresas que já tem o Pipe Drive implantado, quando o cara faz o Canvas, eles veem que existem muitos, mesmo eles sendo simples, tem muita funcionalidade que a galera não usa. Meta de avanço, motivo de perda, tempo de estagnação. Cara, e motivo de perda, só dando um exemplo, é engraçado, ninguém, ou quase nenhuma empresa revisita os motivos de perda. Obrigatório, né, cara? Obrigatório a cada mês, todo mês você tem que revisitar e treinar o seu time de novo para esses motivos de perda, porque os motivos de perda são as objeções que te tiram o negócio. Exatamente. Então, às vezes tem uma etapa ali no funil desnecessária que você poderia cortar, às vezes tem alguma coisa que você pode melhorar. Tem até, depois eu posso mandar para você, a MeTime fez um post agora recente com um parceiro que usa o Pipe Drive, falando sobre isso. Então, como eles engajaram mais os vendedores, revisitando o motivo de perda e revisitando as etapas do funil uma vez, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses. Então, ele conseguiu, sei lá, sair de 10% de conversão para 18% de conversão, revisitando. E o mais engraçado é que quando ele revisitou os motivos de objeção, foi até muito maior o aproveitamento do time de vendas para concluir uma venda mesmo. Uma coisa que eu faço na dinâmica do Canvas é, primeiro assim, a gente tenta enxugar etapas do funil, porque o pessoal adora entupir de etapas e muitas vezes desnecessário. E fora de ordem. Fora de ordem. Porque aí você joga para frente, depois joga para trás. Volta e aí não dá, a conversão fica toda perdida. Outra coisa que eu falo muito é que você tem itens de qualificação, que eu chamo de itens de validação. Então, o que você tem que confirmar nessa etapa? O decisor está na mesa? O cara tem orçamento? É uma prioridade? E aí o que eu faço? Todos os itens de validação, obrigatoriamente, eles vão gerar um motivo de perda. Porque se esse item estiver ausente, por exemplo, o decisor não está, você pode vir a perder pelo fato do decisor não estar. O cara não tem orçamento, você pode vir a perder pelo fato de ele não ter orçamento. Então assim, você consegue encaixar as duas coisas e aí eu falo para o... E outra coisa que eu indico, eu não sei se vocês orientam isso, mas eu falo o seguinte, cara, coloca valor o mais cedo possível. Com certeza. Para quando você perder, você conseguir mensurar o quanto está custando essa objeção. Com certeza. Se você resolver ela, é mais dinheiro que você botou no caixa. Sem dúvida. Sem dúvida. E até para colocar esforço no negócio certo, né? Porque às vezes aquele... Tem as pegadinhas no meio do caminho, né? Você ficar focando naquele deal de um milhão de reais, por exemplo, mas não está qualificado direito, não consegue falar com o decisor e tem dois lá pipocando de 200 mil. Que você conseguiria viria dentro do mês, né? Entendeu? Então, é engraçado. A gente orienta a colocar valor, mas o mais importante é as etapas que você colocou agora. Mais importante do que valor é realmente falar, ter o decisor na mesa, se o cara tem budget ou não, se ele conhece bem o seu produto ou não, se ele sabe que ele está comprando, né? Porque, por exemplo, até esse case que eu estava comentando com você, olha que interessante. O trial era de 15 dias e aí o funil então era o seguinte, a partir do momento que o cara fez o trial, ele caiu na primeira etapa do funil, certo? O que o vendedor tinha? 15 dias até o cara fazer, até para concluir, porque são 15 dias de trial, ele tinha 15 dias para converter aquele cara. O que que acontecia? O cara ficava 15 dias falando com o cara, nutrindo o cara, mudando as etapas do funil, aí chegava no... O cara já estava qualificado, pronto para comprar no sétimo dia. O que que acontecia? Cara, eu vou esperar mais sete dias, vou esperar o trial acabar e eu pago. O que que eles fizeram? Reduziram o trial. Total, faz todo sentido. Colocaram sete dias e eles começaram a puxar os vendedores para vender mais rápido, porque no final das contas eles estavam qualificando direito, só que eles estavam demorando 15 dias para botar o cara... Estavam alocando necessariamente o ciclo. Exato, exato. Então assim, são coisas que acontecem, você falou um ponto interessante, que esse é um dos meus principais desafios aqui no Brasil, que é... É a próxima pergunta. Eu falo alguns, mas um dos desafios que a gente tem no Brasil é realmente estimular que as pessoas usem o produto na totalidade. Então explorar não é obrigatório, porque às vezes a pessoa se encaixa dentro de um perfil e ela usa aquilo e para o dia a dia dela está bom e ela está tirando melhor e eu aproveito. Mas é comunicação dentro do produto, estimular o cara, saber o cliente, saber se ele está usando mesmo, se ele viu. Por exemplo, agora a gente tem produto dentro do Pipe Drive, tem a parte de estatísticas que a gente está melhorando bastante. Então tem bastante coisa que a gente está tentando estimular para a pessoa usar, fazer, pegar esses dados e transformar isso em coisa produtiva. Então como é que eu posso usar o Pipe Drive na totalidade? Tem duas coisas que eu aposto que ninguém usa e que eu amo. Uma é o endereço de e-mail do Dio, para você já publicar automaticamente sem precisar copiar e colar. Isso é um quick win assim que as coisas... Não é absurdo. E eu uso com Yes Aware, então já vai sozinho, não preciso ficar lembrando. Tem Yes Aware, tem Mix Max, tem várias outras integrações lá. Dá para você deixar salvo como cópia oculta sempre. Sem dúvida. E a outra coisa é data para fechamento. Que aí, tipo assim, você, cara, você como gestor de vendas, quanto é que a gente vai trazer esse mês? Não sei. Cara, você obriga todo o teu time a fixar a data de quando ele espera que aquela oportunidade caia, você já tem a tabulação de cada uma das etapas do funil, você virou a visão para temporal, acabou, você está ali, estamos com 400 mil para fechar. Exatamente. E outra coisa também, tem a questão dos próprios funis. De você saber organizar bem cada funil, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente vende para subscription. Então, vamos dizer assim, igual o Netflix, qualquer pessoa pode ter. Spotify, qualquer um pode assinar também. Então, no nosso caso, obviamente, a gente ataca alguns nichos, tem uns nichos que somos maiores, como o SMB, por exemplo, que account tem mais Salesforce, Oracle, outros players. Mas a gente quer tirar essa carapuça, sabe? De somos só para SMBs. Só para pequenos negócios. Exatamente. É porque, assim, aqui a account, ele tem uma particularidade que aí você vai conhecer bem, porque você presta bastante consultoria para esses caras, que é, ele quer um negócio pronto. Ele não quer customizar, ele não quer ter trabalho. Mas é engraçado, e é prazeroso fazer isso. Porque quando o cara começa a entender que aquele produto vai dar um norte para ele, que é onde vai ser um repositório de informações estratégicas para a empresa, para apresentar para o board, histórico. Isso pode ajudar o cara até chegar no next level dentro da empresa, entendeu? Ser promovido de gerente de vendas para diretor. Fala, pô, é o cara que melhor faz gestão de vendas, é o cara que sabe colocar meta, é o cara que sabe apresentar isso para o board ou para a diretoria. Então, tem muita coisa assim para a gente trabalhar. E o que acontece é o seguinte, numa empresa que recentemente contratou vocês, de um projeto meu, uma empresa grande, né? Os caras faturam milhões e milhões, centenas de milhões e usam no Excel. Aí fomos lá e botando. Só que o que acontece? E aí eu acho que é um ponto que vocês trabalham muito bem. Um dos grandes desafios da gente implementar um processo de vendas é a resistência do time. Porque o vendedor, aquele cara que é batedor de meta, ele tem dois problemas. Primeiro, que ele influencia pra caramba, todo mundo quer ser igual ao cara. O cara anda de carro zero, terno novo, bonitão e tal, todo mundo quer copiar esse cara. E a segunda coisa é que é meio empírico. Ele não sabe muito bem o que ele faz, mas ele sabe o que ele faz. Então, quando você pega os seus model canvas e traz esses caras para planejar junto, é ele que está concebendo o processo. Não vai ser o gestor que vai chegar a goela abaixo, agora você trabalha assim. Isso não funciona mesmo. E o cara não engaja, entendeu? E aí o que acontece? A gente conduz a dinâmica, ele definiu o que tem que fazer em cada uma das etapas e aí não tem a resistência dele falar, não vou seguir o processo. Fala, negão, foi você que escolheu o cara. Exato. Foi você que construiu o processo. Exato. Não tem ninguém melhor do que você para me dizer o que tem que ser feito. Perfeito. A gente reforça muito isso, que esse processo tem que ser revisitado sempre, sempre discutido com o time de vendas. E toda vez que você vai projetar um funil, ou como vão ser as etapas, se colocar no lugar do cliente, do consumidor. Como seriam essas etapas, do ponto de vista, eu não sou o vendedor, eu sou quem compra. Então, como eu gostaria também que fossem essas etapas. Então, realmente isso que você falou assim, olha que engraçado, a gente tem um case no nosso blog, que é da eTribes, que é um cliente aqui brasileiro e é como eles usaram o plano Gold para alavancar vendas. Mas, no final das contas, no bot online ali, tem várias coisas, o cliente comentou várias coisas na entrevista, eu até mando para você, mando no grupo depois que a gente tem. Legal, eu deixo o link debaixo do vídeo. Legal. No final das contas, sabe o que era? O que eles queriam era um CRM que os meus vendedores gostassem. Fala, cara, no final das contas, eu precisava de um produto que os meus vendedores gostassem de usar. Que pudesse usar na rua, que pudesse usar no computador rápido, enfim, que tivesse acesso rápido e que pudesse, fosse fácil de manusear, de colocar informação, que não fosse tão amarrado, muita coisa obrigatória. Então, isso é uma coisa que talvez eu possa deixar de dica para o pessoal, que é processo e tecnologia, eles andam juntos. E tem que ser um negócio gostoso de fazer, não tem que ser um negócio maçante, entendeu? Então, é um pouco do que a gente estava falando antes de começar a gravação, que é, não adianta você ter um carro de Fórmula 1 e colocar ele para correr na areia da praia. E também não adianta você ter uma Ferrari para ir até o Rio de Janeiro, que é o que a gente estava falando, que se for um HB20, um Gol ou uma Ferrari, vai dar no mesmo, no mesmo, porque óbvio que um é mais confortável e tal, mas é, você tem um limite de velocidade. Então, assim, você também tem que olhar para dentro do seu negócio e, porque é um pouco do que a gente falou antes também, muitas empresas estão escolhendo o produto por feature, né? E não por aquilo que realmente ela precisa. O que ela precisa, pode até, ou que ela vá precisar, né? Então, eu sim, falando, né, voltando no que a gente estava comentando um pouco, né, que a gente estava comentando aqui antes que o Steve Jobs e o Elon Musk acostumaram o pessoal muito mal, né? Porque agora tudo é só apertar um botão que funciona, né? Igual o Tesla, né? Se tem um carro, o cara faz um update de software lá, você fica lá umas horinhas aí esperando, ele faz um update de 600 cavalos, vai para 700 cavalos, sei lá, com um botão, entendeu? Então, e eu sei, e assim, processo de venda é, assim, não é, ah, porque esse CRM aqui entrega tudo que eu preciso, gente. É ilusão. Você vai ter que revisitar o processo sempre. Motivo de perda, se o pipeline está bem estruturado, se você vai ter um novo funil para um novo produto. Então, assim, você sempre vai ter que revisitar. Então, assim, o estado da arte, ele é constante, entendeu? O que eu quero dizer é, você não vai comprar um produto hoje, vai integrar ele, vai apertar um botão, vai integrar e está resolvido, não preciso pôr a mão em nada, ele vai sair funcionando. É a jornada, não é onde você chega. Exato, é uma maratona. Então, tem que ter você lá para ensinar o cara por que é importante alimentar o CRM, por que é legal, por que isso tem que ser legal e não frustrante ou ele encara como uma obrigação. Então, você dá a consultoria para o cara, você ensina ele a fazer um bom funil, etc. Aí, ele escolhe o melhor produto para ele. Então, sendo o Pipe Drive ou não, ele vai escolher o produto que vai se adequar melhor ao business dele. Então, essa é uma coisa que a gente acredita. Esse é o nosso mindset. A gente costuma falar muito no Pipe Drive que é ok falar não. Então, tem muita gente que, às vezes, quer comprar o Pipe Drive e a gente fala, olha, eu acho que é melhor você escolher outro produto, porque a expectativa da pessoa, às vezes, é tão, ah, é só eu apertar esse botão que sai tudo. Não, até um caso de um cliente que a gente teve em comum, que a gente estava comentando agora, que é, ah, eu queria o seu CRM. Mas quando você chegar na reunião, você vê que tudo que a pessoa precisa é uma consultoria e o CRM, independente do que ela escolher, tanto faz, entendeu? E ela, assim, tipo, é, eu quero você. Isso, isso, é o Pipe Drive. Você fala, se for, ótimo, mas assim, não é isso que ela precisa primeiro, né? Então, por isso que eu falei, processo e tecnologia tem que andar junto. Cara, e a tua chegada na Operação Brasil, primeiro funcionário Pipe Drive na terra Tupiniquimbe, conta um pouco sobre o que a Pipe Drive está olhando, o que é a sua estratégia? É, acho que até a gente estava conversando também, né? Eu acho que demorou até, né? Sim. Para o Pipe Drive ter, não, realmente uma pessoa aqui no Brasil olhando para o mercado brasileiro, se dedicando realmente, assim, 200% para esse mercado, que para a gente é impressionante, a gente aprende muito com o cliente brasileiro, né? Você pode falar a importância dele em relação aos demais? O Brasil, dos 150 países hoje que a gente, que a gente, que usam o Pipe Drive, o Brasil está no top 3. Caramba, legal. Então, para a gente é extremamente relevante, e assim, a minha chegada agora reforça o nosso compromisso com o mercado brasileiro. Então, assim, é o primeiro, assim, não é que a minha chegada reforça o compromisso, mas assim, todo o movimento que a gente fez, então, de ter time também em Portugal, por causa do fuso horário para o mercado brasileiro, então, a gente começou com time só de suporte para o mercado brasileiro, então, hoje a gente já tem boleto, já tem transferência bancária, então, assim, a gente entende a importância do mercado brasileiro, então, assim, não só, então, além da parte de pagamentos, a gente, o suporte, a gente também tem site sales, que time que fala português, a gente tem customer success, então, time que fala português, tem gente na liderança da... Esse time está embaixo de você? Não. É, na verdade, somos, vamos dizer assim, pares, né? Então, assim, eles não trabalham para mim, eles trabalham para o mercado brasileiro, assim como eu, né? Então, assim, eu tenho as demandas e eu organizo com os diretores de cada uma dessas áreas, né? Qual a tua maior responsabilidade dentro da Perpire? Ó, hoje eu vou... Posso elencar algumas? Porque não é só uma, assim, como é um modelo subscription, então, a gente não é um modelo de vendas B2B, então, onde tem que ter 10 pessoas no time de vendas para fazer reunião com que account, aí faz o pipeline, etc, etc, é um modelo mais easygoing, assim, de venda, né? Subscription, então, é um modelo mais touchless, né? Você não precisa ir no cliente, apresentar, fazer reunião presencial, pagar almoço, pagar janta, levar para evento e tal, para concluir aquela venda. Então, é um modelo mais... Menos touch. É um site sales, low touch, quase freemium. Exato. Tem um pouco de freemium, mas é para um período... Exato, exato. Então, desafios, assim, tem vários, mas alguns que eu posso elencar para você é pagamento, porque o cliente, assim, o mercado brasileiro é muito particular. Pô, de tabelando lá fora, né? É, até eu estava ouvindo alguns podcasts, né? Tem um podcast que eu gosto bastante, que é até fazer uma propaganda que você me permitia o like a voz. Ah, adoro. É, e o pessoal, assim, em um dos podcasts, até esse foi uma das coisas que a HubSpot até nos ensinou, né? Porque eles já vieram para o Brasil duas vezes. E eu acho vocês mais bem-sucedidos do que eles, cara. É, e para você ver, assim, a gente demorou para aplicar boleto. Foi um projeto de mais de dois anos para fazer boleto no Brasil. Eu fui fazer um call com a HubSpot mais ou menos tem uns dois anos. E aí eu falei, não, e tal, como é que funciona? Aí um americano falou assim, não, os nossos chefes ficaram bem irritados com o Brasil por conta da inadimplência. É, então, tem que lidar com tudo isso, então, inadimplência, boleto, parcelado. Então, assim, tem que dar opção de pagamento para o cliente aqui. Eu vim dessa área, né? Até voltando lá na pergunta quem é o Rodrigo e tal, eu trabalhei quatro anos com pagamentos digitais. Então, eu conheço o potencial do mercado Brasil de pagamentos, e-commerce, por exemplo, de transações online. E quando hoje eu só cobre em dólar, eu fico com um potencial assim do mercado, né? Muito pequeno. Então, se eu começar a trabalhar boleto, transferência bancária, parcelado, cartão de crédito com pagamento em real, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou abrir as minhas opções, vou conseguir fazer emissão de nota fiscal para cliente grande. É um kick-win absurdo. Exato, exato. E tem uma outra característica. Existem, tem uma guerra entre as grandes, não sei se você está ligado nisso. Não vou falar o nome da empresa, mas uma das maiores empresas de tecnologia está fazendo uma pressão muito grande para aumentar o controle sobre o billing em cima de cartão de crédito, porque, na verdade, juridicamente, deveria se cobrar 50% acima, né? Então, tipo... Fica enviado. E assim, Deus nos acorda. Exato, exato. Você está ligado nesse lobby e tal? Estou acompanhando esse movimento também, faz parte do projeto Payments que eu estou fazendo junto com eles lá. Então, assim, isso é uma particularidade não só do Brasil. Como a gente está em 150 países, tudo bem aqui. Você pega Estados Unidos, dólar ok, Europa, euro ok. E no caso do Reino Unido, pounds, né? Que agora a gente também começou. Então, até aí você ter três, quatro moedas aí para os mercados que a gente lidera, tudo bem. Mas o Brasil é muito particular nesse sentido. E aí, voltando na questão, eu não vou dizer que foi um erro, mas não se adaptar às formas de cobrança do mercado que a gente está, acaba sendo um erro, porque... Ou então você admite, fala, eu não quero cobrar em real, ok, e eu sei que eu estou abrindo mão de um mercado potencial desse tamanho para isso aqui. Aí, tudo bem. Não, e se você pensar que o growth que vocês fizeram, mesmo com todas essas restrições, é absurdo, né? Exato, exato. Você imagina o que tem de oportunidade. Exato, tem muita oportunidade. Então, aí o projeto Payments vai além. Então, cobrar em dólar hoje, quem vai ser eleito daqui dois, três meses, a gente não sabe. O dólar, a semana passada, comercial estava 3,7. Essa semana está 3,9, porque o Trump teve aquele problema lá com a Turquia de cessar algumas coisas e tal. Cara, fez 0,20, pumba. Então, quem assinou o Pipe Driver a semana passada em dólar, show. Quem assinou essa semana já, opa, pagou 0,20 a mais. Então, tem essas coisas que a gente tem que equalizar. Então, o modelo Spotify, cobrar em real, o modelo Airbnb, cobrar em real, Microsoft e outros modelos. Saindo do CRM, falando de pagamentos mesmo, né? Netflix, que depois de um tempo abriu a entidade local aqui e aí começou a cobrar em real também. Então, é muito particular e, assim, para nós, porque, assim, o vendedor quer usar, mas quem paga é o CFO. Vamos falar, assim, só esse exemplo. Então, assim, o que o CFO mais quer? Previsibilidade, que ele não quer chegar na reunião de bordo e falar, ó, eu pagava isso aqui, agora estou pagando isso aqui porque eu não prestei atenção. O cara não vai fazer isso, entendeu? Ele quer ter previsibilidade. Então, ele quer falar, ó, levei isso aqui, negociou um desconto e estou pagando menos. Total. Não quero falar que estou pagando mais. Então, esse é um desafio. Marketing, porque tem um marketing no geral. Então, tem toda a parte de localização, né? Então, a gente tem que localizar conteúdo, case. Tem uma porrada de coisa para fazer quando a gente fala em marketing. Então, pegar você, por exemplo, que é um case de sucesso para a gente, transformar isso num conteúdo, num tipo de treinamento, como que a gente pode convidar outras pessoas ou outras empresas a serem parceiras do Pipe Drive, como você é há muitos anos e ajuda a gente bastante também alavancando. Outros países, Conta Azul, Dinamize, Associação Brasileira de Startups, espaços de co-working. Então, tem um desafio. Então, é marketing barra parcerias canais, vamos dizer assim, né? Então, tem um trabalho grande nesse sentido e também tem a parte de revenue, né? Que aí é um pouco do que eu falei de tirar essa carapuça, sou feito para um vendedor individual, sozinho, que trabalha em casa, para uma indústria farmacêutica que quer usar o Pipe Drive e tem 500 vendedores, né? Então, se o nosso propósito é tornar vendedores pessoas imbatíveis, para mim, independe do tamanho da empresa. Então, são esses os principais desafios, assim, que a gente... Algumas perguntas que surgiram no grupo, né? A principal delas, e eu acho que é uma coisa que eu também gostaria de ver, é a parte de automação. Não necessariamente automação igual a resultados digitais, mas, por exemplo, cadência de e-mail. Porque vocês já se aproximaram muito disso, vocês já estão disparando e-mail por dentro, já está bem integrado com o Gmail e tal. Como é que a gente pode esperar de evolução? Às vezes você pode dar algum spoiler. O que eu posso dar de spoiler, assim, é que a gente tem alguns lançamentos agora que a gente quer fazer até o final do Q3 e Q4. Algumas coisas que a gente chama de silent, que aí são updates que vão ser comunicados em app mesmo. Então, o próprio cliente, quando estiver navegando, vai ser comunicado das novidades. E tem algumas coisas que a gente vai fazer um barulho mesmo. Aí, marketing e tal, barulho na mídia, etc. Mas algumas coisas que eu posso dar de spoiler, que eu acho que vai ser legal, é que a gente vem investindo bastante em integrações. Então, aquilo que a gente estava falando até agora há pouco, o modelo App Store ou Play Store, que é... Eu reparei, cara, que eu entrei no Black do outro dia e aí já tem um botão lá em cima, instalar, igualzinho, como se fosse a Apple Store mesmo. Isso, isso. Então, a ideia, já tem a Zana, tem Slack, tem e-mail, tem agenda, mas a gente quer pegar os top apps, digamos assim, os top apps dentro do nosso Marketplace, por região, e já fazer a integração automática dali. Então, por exemplo, sei lá, você... Integração com a conta azul. Ao invés de ter um webhook, alguma coisa do tipo, já faz a integração direto do produto. Legal. Então, um spoiler assim que eu posso dar é que a gente vem investindo bastante em ter o nosso próprio integrador. Legal, legal. Isso eu acho que vai ajudar bastante. E aí funciona... Até o pessoal no grupo comentou, ah, mas e o WhatsApp for business, né? Ou fazer call dentro do app. Então, a gente está olhando para tudo isso. A gente... Porque um pouco do que eu estava falando com o Thiago agora, é que pelo fato de estarmos em 150 países, às vezes fica difícil para a gente... E o WhatsApp é engraçado, né? Porque ele é muito... Tem alguns países que ele é... Mas no Brasil, especialmente, ele é viciante, né? Então, todo mundo tem. Eu acho que é especial a correlação entre a operadora, né? E o cobrar ou não cobrar por SMS, por exemplo, nos Estados Unidos, SMS, né? Putz, ninguém cobra. Exato. E é um plano fixo. Vai pagar 79 dólares lá, você vai ter tudo ilimitado, né? Já no Brasil, não. Como a gente tem... Eu acho que, volta na nossa lei, como a regulamentação em cima das telecoms é muito alta, e isso espreme os caras, eles cobram por tudo, né? E aí, acaba o WhatsApp sendo um excelente... Exato. ... caminho para a gente economizar, né? Então, só queria tranquilizar o pessoal também, que a gente sabe da importância, assim, a gente sabe que tem outros players também trabalhando esse tipo de integração, principalmente para o mercado brasileiro, que é muito particular nesse sentido, e que usa o WhatsApp. Mas uma coisa... Aí, só voltando um pouco na parte do processo e tecnologia andam juntos, que é assim, por que tirar o vendedor do Pipe Drive e jogar ele para o WhatsApp? Sendo que você pode ter o MeTime, que grava a ligação e alimenta o Pipe Drive. E já publica lá dentro. E já publica lá dentro, fica traqueado, o vendedor foi mandado embora ou pediu demissão, quem assumir aquela carteira vai ter todas as ligações, o que foi falado. Então, deixa de estar no WhatsApp do cara, por mais que o celular, às vezes, é da empresa. Mas, cara, normalmente as pessoas apagam, porque normalmente manda mensagem para a família, então o cara deleta tudo. Esse tipo de coisa. Então, quando a gente... Não é só ter a integração com o WhatsApp e o Web, a gente tem que pensar em algo maior, que aí é... A gente não pode se pautar só por feature, a gente tem que ver se isso também faz sentido. Total. Faz todo sentido. E... Mais alguma outra coisa? Mais alguma outra novidade? Aí eu vou... Vou esperar que é... Pô, eu acabei de chegar, eu quero ir soltando as novidades aos poucos. É, aos poucos, é. Não, animal, cara. Animal. Eu, cara, eu gosto bastante, assim, tipo, eu acho que a gente tem dois desafios num projeto CRM. O primeiro é o que a gente falou, sobre identificação do processo, mapeamento, e o segundo é o engajamento do time. Você pode fazer um excelente trabalho aqui, mas se ninguém imputar dado, não existe. Exatamente. Então, por isso, por esse motivo, eu gosto bastante de pegar clientes que estão usando o Pipedrive, porque o engajamento é muito mais rápido, o cara não precisa aprender, né, cara? É, é igual criança mexendo no celular, tipo, ela já sai ali e não precisa. É, e sabe o que é engraçado, Tiago, assim, eu vejo, às vezes, as pessoas falando, ah, deixei de usar o Pipedrive para usar o CRM tal, ou saí da plataforma de automação de marketing tal para usar tal. Voltando, será que o problema realmente está na plataforma? Será que eu estou realmente revisitando os meus processos de venda? Será que eu estou discutindo com o meu time como eu devia discutir? Será que eu estou trabalhando em cima das objeções? Às vezes, o problema não está no produto, né? Está no processo mesmo, no engajamento do time. Então, pô, o cara que deixa para atualizar o Pipedrive toda sexta-feira, não atualiza durante a semana? Esse tipo de coisa. Então, é organização do vendedor, ele colocar um slotzinho na agenda dele uma hora por dia para organizar, ou está na reunião, já abre o computador. Pô, o cara tem a internet aqui, pede licença para o cliente, fala, vou abrir o computador, enquanto você vai falando, eu vou anotando, entendeu? Uma coisa que eu faço, cara, eu já faço o call dentro, sabe? Para não correr o risco. E assim, vendas é um esporte técnico, cara. E não adianta você contar com a tua memória. Adorei. Vai te... Não, mas é verdade. É treino, né? É. E ali, cara, você vai lá, faz um diagnóstico inteiro com o teu vendedor, com o teu comprador. E aí, tu vai fazer um novo call com ele. Tu vai perguntar a coisa que o cara já te falou, já quebra. Exatamente. Exatamente. Ainda mais quando muda de vendedor, você muda de funil, sai do marketing, né? Isso é uma coisa legal, que eu estou vendo uma tendência agora também, até falando um pouco mais de outras coisas. Uma coisa que eu estou gostando muito é ver empresas criando área de growth. Então, assim, não tem mais marketing vendas. Olha, esse aí é seu, esse é meu. Cada um cuida do seu. Tudo bem que tem hoje, ah, o marketing e alimentos leads, já era para vendas. Mas, cara, o que eu já pego de, ou pego até hoje de discussão, cara, eu estou com muito problema, porque o pessoal do marketing, pô, e fica em sala separada às vezes. Cara, o vendedor não vai lá do lado do cara do marketing e fala, como é que você está qualificando? Posso ver? Ou o cara do marketing fala, eu qualifiquei esse cara aqui, queria ver como é que você vende para ele. Só para eu ver se eu, se na qualificação, às vezes eu estou fazendo alguma pergunta, ou se eu estou deixando de fazer uma pergunta que eu deveria fazer. Então, eu estou gostando de ver algumas empresas montando essa área de growth. Então, cara, não tem marketing, não tem vendas, é growth. Então, tudo bem, você pode ter um cara mais marketing, um cara mais vendas, mas é growth. Então, assim, o pote é o mesmo. Entendeu? Então, eles estão dividindo o mesmo pote, trabalhando para jogar as moedinhas dentro do mesmo pote. Não é, ah, minha meta de qualificação, eu estou batendo. Não, é a mesma coisa, você falou de marketing e vendas, mas ainda tem um outro problema que é CS. O CS ainda mete de bola falando que não, cara, pô, a venda vendeu errado. Falando em CS, eu tenho um case legal que é, eu não vou falar o cliente, porque eu não sei se eu posso falar também por eles, acho que até no vídeo, acho que tudo bem, acho que por você tudo bem, mas é, depois se eu posso perguntar para eles, eu mando, mas você falou de CS, eu conversei com uma empresa recentemente, cara, eles tiraram os softwares de atendimento e estão fazendo tudo dentro do Pipe Drive. Caramba. Tudo. Então, eles têm uma plataforma de automação de marketing, eu não sei qual é, mas que alimenta o Pipe Drive. Então, tem vários funis. Então, tem um funil, eles vendem alguns tipos de serviço, então, cada funil é um tipo, e aí cai para cada vendedor especializado e tal, e tem um outro funil que é de CS. Então, eles fazem um atendimento ali. Então, o cara tem uma dúvida, ou tem um chat, eles criaram um chat, ou um bot, que alimenta o Pipe Drive, e o cara faz a gestão do CS ali. Porque ele fala, aqui eu faço também o Upsell. Então, ao invés de eu sair, sei lá, do Intercom, um Zen Desk, e voltar para o Pipe Drive para fazer um Upsell, eu já faço tudo dentro do Pipe Drive. A gestão do atendimento, o Upsell ou o Crosssell. legal. Legal. Então, é um case de CS usando o Pipe Drive. Então, estou vendo muita coisa diferente. E eu já tinha visto isso. Tipo assim, o cara ganha, o cara cria um funil de CS, ele ganha o deal, e aí usando o Zapia, ele cria um novo negócio num funil de CS. Perfeito. Porque também você não perde o track record da venda. Exato. E aí o ciclo fica aquela coisa louca. Exato. Exato. E cara, o que você vê de evolução, assim, como tendência, ou para onde está indo a área comercial? Acho que a gente está vendo cada vez mais bots, cada vez mais tecnologia, cada vez mais vendas sociais, mas o que vocês veem aí como, para onde a gente está caminhando? Boa pergunta, hein? Cara, eu acho que, sendo, assim, uma resposta agora de bate pronto, a gente não ensaiou. Então, o que eu acho que eu diria é que, eu acho que as pessoas estão ficando mais ok com, com, como eu posso dizer, com um pouco do que eu falei, metas compartilhadas, eu acho que está caindo, as pessoas estão, então, acho que, se ligam, então, primeiro, estruturar a área de growth, então, deixando de ter marketing vendas com potes separados, juntando esses potes, e todo mundo trabalhando junto. Eu sempre fui, em todas as operações, eu entrei como diretor de marketing vendas, porque eu falava exatamente isso, não adianta eu ter um par que não é data-greave, que não vai olhar para tudo, que não vai trabalhar em harmonia, porque muitas vezes, a gente fica criando essas concorrências, e cara, o objetivo final é o mesmo. Exato, exato, então, pode parecer repetitivo, mas eu vejo growth como, porque é um pouco do que a gente vê, mas quando a gente vai na rua e conversar, tem o diretorzão lá de vendas tradicional, e o diretorzão de marketing tradicional, o cara pensando em branding, o outro pensando em vendas, entendeu, não é, os dois pensando em crescimento. E não falam, e não falam. É, ou sempre rola uma... Um atrito, exato. Quando não, ok, mas mesmo assim, são áreas separadas, então, eu acho que o primeiro é growth, então, seria um primeiro, eu vejo que é um movimento. O segundo é, o board e o CEO, e os VPs, e os diretores, começarem a participar, desses resultados, então, não é culpa do diretor, não é culpa do gerente, não é culpa do vendedor, é culpa de todos nós, que programamos, que planejamos errado, esse movimento da empresa. Todo mundo se cobra, todo mundo se ajuda, não é mais apontando um para cada outro. Eu acho que a área de vendas vai para esse caminho, principalmente a parte de tech, que a gente é mais, é, 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 mais suscetível ao eu, é, ele adota, ele gosta de experimentar, de conversar com as pessoas, e compartilhar conhecimento, e eu acho que a terceira coisa, cara, é, é ok, é o, até o, eu vou parafrasear um evento que eu fui, que é assim, é, todo mundo às vezes olha o uão, mas a gente esquece do inho, então assim, todo mundo quer um milhão, um bilhão, mas cara, eu acho que, eu acho que o vendedor, e as empresas, elas vão ficar mais ok com o inho primeiro, então, sem, sem perder o tracking lá, o foco do, de ser um unicórnio, ou de alguma coisa nesse sentido, mas, é ok falar não, é ok não vender para a pessoa errada, entendeu? É ok, cara, não, eu não, é bom ser líder de mercado, é bom ter market share, é bom ter receita, não, não estou, não estou falando filantropia aqui, não, não é esse o mindset, mas, não sei, você entendeu o que é, eu falo muito para os meus alunos, cara, que são as decisões difíceis, que fazem esse negócio ficar grande, que as faces todo mundo toma, é isso, é isso, então, aí, exato, então pegando essa frase, do que você falou, que são as decisões difíceis, que fazem, a empresa crescer, a empresa crescer, então assim, falar não, por mais que todo mundo, ah não, já li livro, sobre dizer não, sobre isso, sobre etc, cara, a gente não fala não, e a gente acaba empurrando uma venda, que não era para fazer, e aí dá mais problema lá na frente, custa mais caro, custa mais ação de dinheiro, custa caro, vender errado, custa caro, custa caro, então, eu acho que a área de vendas, também vai começar, com base nessa inteligência, hoje, de automação de marketing, geração de leads, tal, a gente vai conseguir falar não, de imediato, assim, sabe, então, numa qualificação, você já vai falar, cara, desculpa, mas, meu produto não é para você, eu acho que você tem que estar procurando um negócio diferente, ou você precisa de uma consultoria, ou você precisa se preparar para estar pronto para usar isso, exatamente, cara, animal, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado você, cara, que isso, adorei, se você deixar um convite aí para a galera, não sei, na verdade, eu vou compartilhar algumas coisas com você depois, mas eu vou gerar um cupom de desconto também para o pessoal que vai assistir o vídeo, vai durar um período a promoção, mas quem quiser fazer sign up no Pipe Drive, então, está super convidado a testar, fazer o trial e também fazer a assinatura com desconto lá para quem assistiu o vídeo e espero que o pessoal goste também, se tiver próximas oportunidades e tal, a gente trazer outros insights de mercado, estou à disposição. Fechado, não, e quero conhecer a Estônia, vocês estão me convidando. Legal, eu vou mandar os cases também, tudo, eu mando uns links legais também para compartilhar com o pessoal e depois vou mandar o seu case para eles. Fechado. Fechado? Obrigado, gente, valeu. Tchau. 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 Tchau.